No ar o Jornal Bom Dia, Sul de Minas, a edição desta sexta-feira, doze de maio. Começamos com a manchete do Jornal A Folha de São Paulo. Indenizações às vítimas de ataques às escolas são baixas e pouco amplas. No Jornal Estado de São Paulo, o Corinthians joga mal e é massacrado pelo líder Botafogo e até agora segue sem vencer ao comando de Vanderlei Luxemburgo. Hoje em dia de Belo Horizonte, Lula deve sancionar lei que libera recursos do piso nacional de enfermagem nesta sexta-feira. No Jornal Tempo de Belo Horizonte, mineira Maria Luíza Ribeiro Visotti será a primeira mulher a ocupar cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. No Jornal Estado de Minas, retorno do carro popular. Presidente quer carro de até cinquenta mil reais. E no Jornal Globo do Rio de Janeiro, Petrobras terá preço mais baixo nas bombas com a nova política de preços, afirma a presidente da estatal.